Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Salve, tropa do like. Que lirpique, rapaziada. Hoje o vídeozinho meio diferente aqui, rapaziada, tá ligado? Por quê? Porque alguns inscritos aí do canal perguntaram pra mim. Iago, qual o jogo de Flamengo e Galo que você ficou mais puto, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês o jogo que eu fiquei mais puto. Flamengo venceu esse jogo da Copa do Brasil 2014, mano. Por 2x0 o jogo de ida. No segundo jogo, mano. No segundo jogo, caraca. Segundo jogo, deu um apagão nos jogadores do Flamengo. Deu um apagão, simplesmente um apagão, tropa. Um apagão, mano. Tá ligado? Segundo jogo, jogador... Até que começou bem. Começou bem, mas o Flamengo deixou. Deixou, desandou tudo. E o Galo venceu. Então vamos dar uma olhada aí. Pra ver o que que aconteceu. Aí, ó. Flamengo no ataque. Oh, saudades, hein. De alguns jogadores aí. Ó o Everton botouzinho. Ah! Gol! Aí, ó. Pra vocês verem, o Flamengo já começou ganhando, tá ligado? Já começou ganhando. 1x0 dentro do Mineirão. O Everton já logo meteu essa. Ó o Eduardo da Silva, mano. Golzinho de Acosta. Tá doido? Eduardo da Silva. Saudade. Mas ele jogava bem também. Olha lá, mano. O Everton botou um motorzinho. Mas vacilou quando saiu do Flamengo. Honrou. Honrou o manto quando jogou, mas vacilou quando saiu. O Everton botou um motorzinho. Que gol faz o Everton do Mineirão. Ó, ainda meteu essa, mano. Olha lá. A torcida do Galo. Eu acredito. Eu acredito. O Dátolo jogava, hein? O Dátolo jogava, hein? Começando. Leonardo Silva. Grande capitão do Atlético Mineira. Ó o Luan. Do Atlético. 1x1. Nossa, Paulo Vítor, né? Pelo amor de Deus. Chicão na zaga. Chicão, nossa, cara. Errou, né, Luiz? Nossa senhora, mano. Olha lá. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, mano. Eu fiquei muito bolado, hein? Mike Suel. Mike Suel também jogava pra caramba. Boa. Malu. Mike Suel jogava. Olha, jogado de errado. O João Paulo deu um passe pro Mike Suel. Mike Suel. Mandava 2x0 pro primeiro jogo. No segundo jogo, tava 1x0 pro Flamengo. Mas mesmo deu mole. Pelo amor. Dátolo jogava, né? Mano, acho que foi o pior vexame assim que eu vi, mano. Tá ligado? Pelo amor. Não lembra assim. Fora os Libertadores, né? Vocês acham que já vinha fazendo o Flamengo. Mano, se tava era gol. Pessoal, se é horrível. Olha lá. Pelo amor de Deus. Pessoal, o cara horrível. Mano, ainda era capitão, mano. O Wallace é horrível. Vacilão se o Wallace, mano. Olha a zaga do Flamengo. Wallace e Chicão, mano. Não tem como não, rapaziada. Não, o Marcelo é o Luiz. Aí, Luan, mano. Fiquei com tanta raiva do Luan. Pelo amor de Deus, mano. Luan. Não dá pra entender, não. O jogo não dá a mão. Flamengo deu mal. O Flamengo deu mal, hein? E esse foi o jogo que eu fiquei mais bolado, mano. Entre o Flamengo e Atlético. Foi o jogo que eu fiquei bravo demais. Se eu tivesse gravado, seria... Acho que vocês iam ficar felizes, mano. Mas, pô... Esse daí foi o jogo que eu fiquei puto mesmo. Não teve como, mano. Tá ligado? E é isso aí, mano. É isso aí, rapaziada. Só de relembrar. Nossa, mano. Esse time do Flamengo e o atual elenco. É doideira. O atual elenco ganha um salário absurdo. Tá ligado? Esses caras aí nem ganhavam nada direito. Nem a metade do que vão botar o Gabigol ganhou hoje em dia. Então, é isso, rapaziada. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Ativa o sininho de notificações. E é isso. Tamo junto. Valeu. DJ, pra... Se inscreve no... Tcham! 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 Para de falar que tu é minha namorra! Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa! Falando pra novinha das casinhas que tem minha namorra! Isso é fofoca! Tô tipo Bialzão! Comendo toda danada! Tô tipo MC Proofs! Comendo toda danada! Você é o que acontece? É no cobre que sabe novinha das casinhas que tem minha namorra! Tcham! 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 Para de falar que tu é minha namorra! Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa! Falando pra novinha das casinhas que tem minha namorra!